Não, mas você vai lá, é maior, você entrou lá? É, mas você não fala aí, é muito estranho. Não, é aqui, é muito estranho também. Bom, quando ela é um escopo de voz, que a escola era o tamanho da sua sala aqui, ó. Não, mas eu não sei, mas eu não sei, tá entendendo? Bom, qual o garismo das unidades? É, ó, a Bíblia perguntou aqui, qual o garismo das unidades de 9 elevado a 9? Presta atenção, ó, 9 elevado a 1 é 9, 9 elevado a 2, quanto que é 9 vezes 9? Entendeu? Interessa só o logaritmo das unidades, então 9 elevado a 3 é alguma coisa terminada em 9. Isso, 9 elevado a 4, é alguma coisa 9 vezes 9, não é 81? Alguma coisa terminada em 1. 9 elevado a 5 é alguma coisa terminada em 1, não é 9. Vocês estão reparando? Aqui, ó, 9 vezes 9 é 81. Quando você fala o garismo das unidades, por exemplo, ó, 20.153 vezes 41. Qual o garismo das unidades? 20.153 vezes 49. Qual que é o garismo das unidades aqui? 7. 7, porque 9 vezes 3 é 27, então não me interessa se for o que vai dar isso. Então, se eu fizer aqui, eu tenho um círculo vicioso de 9 e 1. 9 elevado a 9, você tem ímpar, não é? É 9. Presta atenção. Ímpar é 9, par é 1. Então é 9. Certo? Então essa é fácil. Ah, por lá você colocou assim, o mesmo é que eu vou assim, ó. Eu vou dizer, 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 eu vou dizer. A gente vem mais rápido. Ah, tá. É, a pergunta do garismo que a gente, por exemplo, 7. Vamos, porque eu quero saber quanto que é 7, vamos melhorar. 2017 elevado a 2017. Qual vai dar as unidades? Eu ignoro o 2, 1 e 1 e 1, porque interessa só 7. Tá? Então, 7 elevado a 1, 7. 7 elevado a 2, termina em 9. 7 elevado a 3, termina 9 e 7 e 63, termina em 3. 7 elevado a 4, termina em 1. 7 elevado a 5, termina em 7. Aí vira o círculo vicioso, concorda comigo? Então, é só pegar 2017 e dividir por 4. Eu repete 4 em 4, quer dizer, posso dividir só 17, porque posso dividir os dois últimos números que eu tinha feito divisão por 4. 20 por 4, 5, não sobra nada. Então, 1 por 4, 0, sobra 1. 17 por 4, 4, sobra 1. Não sobra 1. Então, 7 elevado a 2016, que é o múltiplo do 4, termina em 1. 7 elevado a 2017, termina em 7. Tem que pensar, né? Isso aqui não tem muito jeito de fazer sem pensar. O Otávio, mas o 7 elevado a 2, o 2016 também não é múltiplo, o 2 não é múltiplo de 2016. Não, mas você tem que ter todo múltiplo de 4, vai terminar em 1. Ah, então, como? Se o resto for 1, termina em 7. Se o resto for 2, o 9. Se o resto for 3, o 3. Isso é complicado. Isso aí, isso aí, que eu fiz, é uma matéria que cai no Olimpíada e não cai no Olimpíada. Cai, mas faz fácil. Porque, real, isso aqui, você tem que estudar o negócio chamado do Olimpíada. Bom, a ideia é formar o negócio chamado do Olimpíada.